Quem não tem dificuldades de desapegar de coisas, mesmo que não esteja utilizando no momento? Quando estamos mudando para o estilo de vida minimalista, é normal ter muitas dificuldades para desapegar das coisas. Você estabelece que vai começar a destralhar a casa e quando começa, já no primeiro cômodo, fica empacado. Você pega o primeiro item, fica olhando para ele, fica indeciso e resolve passar para o próximo. Acontece o mesmo com o segundo, com o terceiro item e assim por diante, até que acaba desistindo de fazer o destralhe e, por consequência, em mudar para o estilo de vida minimalista. Só que o desapego das coisas não deveria ser algo tão difícil assim. Por isso, hoje vamos conversar um pouco sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizal e, como você sabe, eu escolhi um minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o processo de facilitar e desapegar das tralhas que tem em sua casa. Você tem que entender que o processo de destralhar é como tudo na vida. Exige treino. Para ficar bom, precisa ter paciência e persistência. Imagine que para uma pessoa que nunca nadou na vida, quando ela entrar em uma piscina, é mais fácil ela afundar feito uma pedra do que ter a proeza de sair nadando feito um cachorro. Eu digo cachorro porque você já viu como é o contato de um cachorrinho com a água logo na primeira vez? É incrível, né? Ele sabe nadar por instinto. Só não vai testar com o seu cachorro, ok? Mas voltando a nossa conversa, para que a pessoa consiga aprender a nadar com perfeição, ela precisará ter persistência e consistência. Persistência para não desistir na primeira dificuldade e consistência para ter a oportunidade de se aprimorar a ponto de não ter mais dificuldades em nadar. O processo do destralhar é bem parecido. Conforme nossa mente vai se habituando a entender o que é importante e o que é desnecessário, vai conseguindo cada vez decidir mais rápido e com maior certeza. Aquela coisa que você bate o olho e já sabe que se tem que destralhar ou se é algo que deve ficar. E é fato, nunca nos ensinaram a arrumar, organizar e desapegar de coisas. Então, não é da noite para o dia que vamos virar experts no assunto. A única coisa que acabamos aprendendo é acumular. Sempre ouvindo aquela frase, né? Quanto mais melhor. Mas aos poucos, vamos percebendo que não é bem assim. Que a realidade reflete uma coisa bem diferente. Infelizmente, em nossa sociedade, ter muitas coisas é sinônimo de sucesso. Por isso, nós tendemos a fazer o que sempre foi nos ensinado de forma explícita ou implícita. Que é comprando coisas é que conquistamos status na sociedade. Se você tem interesse nesse tipo de assunto e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Quando você pega algo achando que deve destralhar, mas depois fica indeciso, fica olhando sem saber exatamente o que fazer. Se for um calçado, acaba calçando. Se for uma roupa, acaba vestindo. Tudo na tentativa de começar a justificar o porquê deve manter aquilo. Começa então o conflito interno na mente e acaba se convencendo de que é melhor guardar, pois pode precisar disso em algum dia. A probabilidade de você estar guardando algo nesse caso, que nunca vai utilizar e que apenas vai ocupar lugar na sua casa, é enorme. Ou seja, você estará acumulando tralhas. Quando esse tipo de coisa acontecer, lembre que na maior parte dos casos, a primeira impressão é a correta. Ou seja, naquele momento em que você viu algo e achou que deve destralhar, é porque realmente deve destralhar. Não deixe que a sua mente te pregue uma peça, começando a tentar racionalizar e criar desculpas, mesmo que criativas, para te convencer do contrário. Você já ouviu falar em insight? O insight é aquele pensamento que vem de repente na nossa mente e ela traz uma ideia geralmente inusitada. Ou algo que geralmente a gente quer fazer, tem que fazer. As pessoas que confiam em seus insights, geralmente são aquelas que criam novos produtos, criam novos serviços e acabam tendo sucesso com esse tipo de inovação. De forma geral, nós não temos esse costume de confiar nos insights que temos. Porém, eles são uma forma da mente subconsciente passar uma mensagem para a mente racional, mesmo que por um lapso de tempo. Eu mesmo costumo ter como uma certa frequência insights, que depois leva um bom tempo para conseguir justificar por que tal ideia poderia dar certo. ou se ela está correta. É incrível, mas aquele insight geralmente ele está correto de alguma forma, coisa que eu demoraria muito tempo até conseguir chegar na resolução de um problema que eu estava pensando ou numa ideia nova que eu estava querendo. Isso daí é muito legal. Você já testou? Já aconteceu isso com você? Portanto, na hora que você vê algo que acha que deve desapegar, não deixe que o seu lado racional comece a tentar justificar o porquê deve manter. Deixa eu te passar algumas situações que você nem deveria pensar muito para desapegar algo. Dessa forma, posso te ajudar um pouco mais nesse assunto. Imagine no caso de roupas que estão grandes, estão grandes em você. Você vai guardar esperando que você vai crescer? Pior ainda, se você está achando que pode crescer para os lados, talvez seja melhor nem pensar em guardar essas roupas mesmo. Existe o caso também de roupas que estão pequenas demais, que é o contrário do que eu falei antes. Você também tem que entender que não adianta ficar guardando aquela roupa que você usava quando era adolescente, esperando que vai voltar um dia a ter o mesmo corpo daquela época. Não quero te desestimular de suas metas de emagrecimento, mas para a grande parte dos casos, guardar essas roupas que estão pequenas só ocupa espaço e gera muita frustração. Pense nisso. Afinal de contas, quando você chegar no seu peso ideal, você merecerá roupas novas por essa conquista. Lembrando que você deve desapegar das roupas antigas, ok? E também tem os casos dos sapatos que machucam os pés. Eles dão calos e você só guarda porque acha eles bonitos, porém você nunca vai usá-los. Então, sem comentários, né? Desapega logo deles. Tem as roupas que não fazem mais o seu estilo. Você não vai voltar a usá-las. Isso porque você mudou. E quando você muda, a tendência é não voltar a ser o que era antes. Portanto, nesse caso, também o ideal é desapegar. Como eu sei que muitas pessoas gostam de ter certas regrinhas, né? Para pensar e facilitar na tomada das decisões, eu sintetizei quatro regras para facilitar ainda mais o seu processo de destralhe. Bom, a primeira regra é se você não usou durante o último ano, provavelmente não precisa mais dessa coisa. A segunda regra é, se é algo barato e é fácil de encontrar para comprar, não desperdice seu tempo e energia tentando decidir se deve ficar com isso ou não. Desapegue logo porque, se você precisar um dia, você vai encontrar de forma fácil e também é uma coisa que não é tão cara, né? É uma coisa barata. A terceira regra é, pergunte-se, se eu perdesse isso ou isso quebrasse, eu compraria outro igual a isso? Se a resposta for não, a probabilidade é grande de que você está guardando uma tralha e pode desapegar. A quarta regra é, pergunte-se se você está com isso apenas por pena, por culpa ou por cobrança interna. Sabe aquela coisa de apego emocional? Nesse caso, entenda que os sentimentos que você tem por alguém não está na coisa, e sim na pessoa. A coisa não deixa de ser apenas uma coisa. Inclusive, no curso sobre minimalismo que eu criei, eu ajudo as pessoas a compreenderem melhor todo esse processo para conseguir mudar a mentalidade e ter um estilo de vida minimalista. O link está na descrição do vídeo. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!